Hoje eu estou muito feliz, presta atenção no que eu vou te falar porque hoje o nosso vídeo é incrível. Eu trago para você um hormônio enraizador alternativo 100% natural, isso mesmo. Eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com seu amigo, soltar o joinha para que o máximo de pessoas possam ver essa riqueza aqui. O propósito desse vídeo é o seguinte, é você ir em casa, ter todos os tipos de planta clonando, usando isso daqui. Exatamente isso daqui, está até no fundo a concentração aqui, então é muito importante que você espalhe isso para as pessoas. Ele é feito exclusivamente disso daqui, sem enrolação, vamos direto para o assunto. A batata doce, não é qualquer batata, é a batata doce. Depois de muito estudo, depois de muita técnica de aplicação, a batata doce ela contribui para o enraizamento. Ela não faz milagre, ela não é que nem um hormônio químico, ácido endoalbutírico, que vai dar resultado, mas ela favorece para o crescimento de raízes no galho. Ela tem grande quantidade de vitamina D e tem uma substância chamada cloridato de tiamina. Tudo isso vai favorecer para que o seu galho venha a brotar. E como é que a gente vai fazer isso? Vem comigo! Vamos lá para que que importa? Vamos! Meus amigos, é o seguinte, eu estou muito feliz porque isso que eu vou ensinar para você é o hormônio enraizador mais barato do Brasil. Eu estou com a notinha fiscal aqui, eu comprei essa batata doce. Se eu não me engano, foram 2kg. Se eu não me engano, foram 2kg de batata doce. Por esse preço aqui, deixa eu dar o zoom, R$ 2,91. Um hormônio enraizador químico, você pode ter certeza que menos de R$ 80,00 não é. É muito caro, mas isso daqui é natural, é orgânico. Vem comigo! Você vai precisar mais ou menos de batata doce, 2 batatas doces média, que nessa daqui, você vai precisar da casca e um pouco da parte de dentro da casca. A própria batata, então corta um pouco grosso e depois você vai levar tudo para o liquidificador. Nesse vídeo, nesse momento eu vou colocar um vídeo para que você possa ver. Depois a gente vai retornar aqui. Agora que a gente já bateu essa fórmula aqui, como eu disse, você vai precisar mais ou menos de 2 batatas médias. A casca é um pouquinho só da parte de dentro da casca. Você vai precisar mais ou menos de 500ml d'água e vai bater. E agora a gente vai colocar isso aqui na peneira e vamos prosseguir para o vídeo. Bom, depois agora que passou aqui na peneira, fica desse jeito aqui. Agora a gente bota isso daqui e agora a gente vai para o que importa. Isso daqui não faz milagre, mas contribui para o enraizamento do seu galho. Isaac, qual galho? Principalmente de frutíferas, jabuticaba, laranja, limão, mexerica, acerola, cajá, cajamanga, vamos falar manga mesmo, goiaba, lixia. O que você imaginar aí dá. Mas é o seguinte, existe uma técnica para isso e eu vou te explicar agora. Eu estou com um galho aqui da minha acerola maçã. Você já ouviu falar da acerola maçã? É esse galho aqui, a acerola maçã é uma acerola tão doce que a gente come, não precisa fazer suco, pega fruta e come. Eu quero gerar uma nova muda e uma concentração aqui. Então como eu disse, duas batatas médias, mil litros d'água, passa na peneira, depois você vai mexer. Mais ou menos assim, olha lá no fundo. Olha aqui, tá vendo? Agora a gente mistura, porque é bem concentrado. Pronto, isso daqui. Deixa esse galho, pega um galho robusto, um galho marrom, um galho estruturado para que você possa ter sucesso. Pegar galho fininho, galho verde, não vai prosperar. E você deixa isso aqui, desse jeito aqui. Até coloquei um pouco vazou, mas depois eu vou enxugar, não tem problema. Você vai deixar esse galho aqui 24 horas. Aqui em cima você sela com canela, para que a água não possa apodrecer aqui. 24 horas nessa solução. Vai começar de mais ou menos 8 horas da noite, vai até 8 horas do dia seguinte. Na sombra, nada de colocar no sol. Na sombra, depois desse tempo, você vai pegar um vaso. O meu já está feito aqui. E vai colocar esse galho aqui. Eu vou fazer uma simulação, um exemplo para você agora. Vem comigo. Pessoal, ajeitei o cenário aqui. Passou 24 horas. Sem mistério. Pega esse galho, uma terra boa. E agora a gente vai enterrar isso daqui. Pronto, desse jeito aqui. Deixa sim. Uma dúvida muito frequente. Isaac, eu posso pegar isso daqui e regar o galho? Não, porque esse líquido depois de 24 horas, como eu disse para você, ele azeda. Então, presta bem atenção nas dicas. Você deve pegar todos os galhos que você tem e deixar 24 horas. Depois, você descarta isso aqui porque vai azedar e vai fermentar e vai dar um efeito reverso do que você quer. Regue sempre isso daqui, somente no sol da manhã. E mais ou menos em 30 dias, dependendo da variedade da cultura, você já começa a ver os primeiros resultados e você vai clonar uma planta a partir de algo da natureza. A natureza, ela é incrível. Ela é uma bênção. Compartilha esse vídeo com seu amigo. Tenta na sua casa, porque dá certo, influencia, não é propaganda enganosa. Compartilha, solta o like. Fica na paz de Cristo Jesus. E amanhã tem um vídeo muito especial para você, nesse mesmo horário. E amanhã tem um vídeo com seu amigo. Obrigado.